de água, os pacientes que receberam os enemas de café improvisados relataram uma diminuição imediata na dor. Mais tarde, esses mesmos pacientes demonstraram recuperações mais rápidas de suas feridas e cirurgias do que seus compatriotas que receberam enemas de água quente. O enema de café rapidamente ganhou popularidade com cirurgiões e clínicas médicas em todo o mundo, como o método de limpeza do fígado e de rejuvenescimento do corpo. Hoje, enemas de café são geralmente administrados em clínicas de tratamento do câncer, tanto como um meio de desintoxicação, bem como um rejuvenescedor geral para o corpo. Enquanto muitos dos médicos mais jovens não têm ouvido dos benefícios do enema de café, favorecendo as drogas em vez de remédios naturais, muitos dos antigos médicos prezam por ele. Felizmente, nós não temos que ter um enema para obter este benefício especial do café. Semelhante à glutationa, o café também pode ser administrado como um supositório. A vantagem do uso de café em forma de supositório é que ele é mais rápido, mais conveniente e não leva eletrólitos e não impõe uma carga adicional de fluido no coração e rins como um enema. Para esse fim, nós criamos supositórios de Xeneplex. Supositórios Xeneplex contém tanto glutationa como extrato de café orgânico. A glutationa em Xeneplex é entregue intacta para o corpo e o café ajuda a aumentar os níveis de glutationa S-transferase. Usando esses dois ingredientes juntos, pode-se literalmente sobrecarregar o sistema de desintoxicação do organismo. Nosso corpo tem a capacidade de se desintoxicar, desde que auxiliado adequadamente. Vivemos em tempos tóxicos, mas não temos que viver em organismos tóxicos. Bem-vindo à parte 2 da apresentação de Xeneplex. Neste capítulo, vamos discutir como F-Talatus, um dos mais comuns e debilitantes venenos que estamos expostos diariamente, prejudica a nossa saúde e o que podemos fazer sobre ele. F-Talatus são produtos químicos adicionados ao plástico e outros produtos para torná-los mais flexíveis. F-Talatus nos dá produtos como copos de isopor, sacos de ziplock, tupperware, recipientes de plástico para alimentos, embalagens e, é claro, garrafas PET. Garrafas plásticas podem contaminar a mais pura água, com os F-Talatus, em sua composição. É uma ironia cruel que as pessoas conscientes que bebem água engarrafada realmente estão tomando mais toxinas de suas garrafas de água do que tomariam se bebessem a água da torneira. Até mesmo bebês obtêm brinquedos de plástico macio, chupeta e mamadeiras. F-Talatus também são encontrados em roupas, brinquedos, cosméticos, perfumes, sprays, cremes de pele, repelentes de mosquito, escovas de dentes, interiores de automóveis, mangueiras, tintas, vinil, selantes, adesivos e a lista continua. Olhe em torno de você. F-Talatus estão em toda parte. Agora, se estes F-Talatus ficassem apenas nos produtos, isso seria bom. Mas eles não ficam. Eles saem em nossa água, suco, leite e alimentos que supostamente estão protegendo. Eles soltam-se das roupas que usamos e passam para nossos corpos através da pele. Eles saem de gases de nossos pavimentos, paredes, carros, mobiliário e vão direto para nossos pulmões. Na verdade, os F-Talatus são a toxina número 1 no corpo em um incrível índice de miligramas. Três deles sendo absorvidos por dia. Dito de outra forma, você vai comer, beber ou inalar mais de 18 colheres de chá de F-Talatus em sua vida. Muito conscientes de sua saúde, agora as pessoas comem alimentos orgânicos para minimizar sua exposição a pesticidas. O que é uma excelente ideia. Mas o que elas desconhecem é que os F-Talatus são ainda mais tóxicos que muitos pesticidas e que em um dia nós absorvemos 1.100 F-Talatus a mais do que nos pesticidas. Os primeiros sinais de toxicidade de F-Talato mostraram-se na Coreia e na Guerra do Vietnã, onde soldados feridos entraram em choque e morreram dentro de minutos ao ser lhes dado o sangue armazenado em garrafas de plástico. Antes deste tempo, o sangue era armazenado em garrafas de vidro. Mas em 1948, com a invenção de sacos plásticos para o armazenamento de sangue, os militares abandonaram o uso de sangue em garrafas de vidro, já que elas se quebravam facilmente no campo de batalha. Infelizmente, os F-Talatus passaram dos sacos de plástico para o sangue armazenado e em seguida foram colocados diretamente para os organismos daqueles pobres soldados. Muitos bons homens morreram, não de suas feridas, mas da toxicidade do F-Talato. Médicos pesquisadores perceberam o grande número de homens que morreram de choque nestas guerras e atribuíram o problema ao clima mais quente. Mas F-Talatus foram os culpados mais prováveis. Uma vez em nossos corpos, F-Talatus causam estragos em nosso sistema endócrino, causam defeitos de nascimento e câncer ao danificar nossas mitocôndrias, lipossomas e peroxissomos. Vamos analisar estes problemas um de cada vez. O sistema endócrino é composto do hipotálamo, hipófise, pineal, tireoide, timo, renais, testículos e ovários e todas as outras glândulas que secretam hormônios. Agora, peroxissomos podem ter uma série de prejuízos. Na verdade, eles são construídos especificamente para serem capazes de quebrar as substâncias químicas tóxicas. Mas não podem manipular os F-Talatus. E estas são as substâncias às quais muitos de nós estamos mais expostos. Assim, para manter os peroxomos saudáveis, a primeira coisa que você tem que fazer é se esquivar do plástico. Você pode fazer isso minimizando a exposição a plásticos. Infelizmente, evitar todos os plásticos é praticamente impossível no mundo moderno. A segunda coisa que precisamos fazer é remover ativamente os F-Talatus de nossos corpos. Isso pode ser feito de duas maneiras. O primeiro método é tomar saunas regulares. Uma certa quantidade de F-Talatus pode ser removida por meio do suor. E isso é algo que cada um de nós deve fazer pelo menos uma vez por mês. Infelizmente, isso só pode nos livrar dos F-Talatus que estão na pele e gordura. Para expulsar os F-Talatus de órgãos internos mais profundos, precisamos de uma outra técnica. Para obter a profunda retirada de F-Talatus de nosso corpo, precisamos usar nosso sistema de desintoxicação de Glutationa Inata. Glutationa é a principal desintoxicadora do corpo e, felizmente, ela pode remover F-Talatus. Se você já escutou o primeiro CD desta coleção, então você estará familiarizado com o Xeneplex, nosso produto de suporte à Glutationa. Se não, toda vez que este capítulo tratar sobre isso, coloque o outro CD e procure escutar o primeiro capítulo. Ele vai entrar no sistema de Glutationa com mais detalhes. Tudo bem, de volta para os Peroxomos. Sabemos agora que os F-Talatus são a principal ameaça química para a saúde dos Peroxomos. Agora, vamos voltar a nossa atenção para quantos Peroxomos temos realmente. Além do fato de serem desintoxicantes, a principal função do Peroxomo é a queima de gordura. Assim, quando nossas células sentem que o consumo de gordura e óleo aumentou, elas produzem mais Peroxomos para ajudar a metabolizá-los. Da mesma forma, se eles sentem que estão sendo consumidos menos gorduras e óleos, eles diminuem seu número. Uma das principais formas de nossas células determinarem quanta gordura e óleo nós estamos consumindo é monitorar o nível de citosteróis em nosso corpo. Já que citosteróis são sempre encontrados em óleos e gorduras, assim, as células determinam a quantidade sendo consumida. E então, aumentam ou diminuem a produção de Peroxomos em conformidade. Este sistema regulador de Peroxomos funcionou perfeitamente até as gorduras e óleos começarem a ser produzidas em massa no século passado. As empresas produtoras de gordura e óleo não gostam dos citosteróis. Gastam milhões de dólares em seus equipamentos de processamento. Elas fazem seus produtos de forma obscura e dão-lhes um sabor e aroma que agradam as pessoas. Também fazem com que seus produtos tenham uma vida útil mais curta. Então, o que fizeram essas empresas? Você adivinhou? Elas filtraram todos os citosteróis dos seus produtos. Então, o que acontece quando você come estes alimentos naturais livres de citosterol? As células são enganadas em pensar que o consumo de gordura e óleo é muito menor do que realmente é. Ao longo do tempo, isso faz com que haja uma diminuição no número de Peroxomos. Já que Peroxomos queimam gordura nas células, menos Peroxomos significam menor capacidade de queima de gordura. Isso pode gerar um maior armazenamento de gordura em todo o corpo, e não apenas nas coxas e em torno da cintura. Na verdade, a gordura pode se acumular em qualquer lugar do corpo. Quando a gordura se acumula nas artérias, é chamado de artérioesclerose. E a acumulação de gordura sob a pele é chamada de celulite. A gordura pode se acumular em todos os órgãos, incluindo o coração, cérebro, pulmões, nervos, fígado, medula óssea e o baço, para citar alguns. Assim, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, pare de comer óleos e gorduras refinadas. Dessa forma, as células não ficarão cegas, obstruídas por estes produtos. Em segundo lugar, considere aumentar a ingestão de citosteróis. Desta forma, você pode estimular a produção de mais peroxomos, e iniciar o processo de queima de gordura acumulada para fora de seu corpo. De acordo com os Centros de Controle de Doenças, 57% dos americanos estão acima do peso, e cerca de um quarto de nós com tendência a ser clinicamente obeso. Desintoxicação, dieta, exercício e peroxomos. Um programa de perda de peso completo deve ter todos estes quatro elementos. Então, vamos recapitular. Cada célula possui peroxomos, cujo trabalho é queimar gordura e nos desintoxicar. Peroxomos estão sob ataque contínuo pelo mais comum de todos os venenos no ambiente humano, eftalatos. Peroxomos também artificialmente diminuíram em número, devido aos citosteróis sendo retirados de nossos alimentos. A diminuição da saúde e o número de peroxomos em nossas células podem levar à deposição de gordura em todos os órgãos do nosso corpo, bem como a uma acumulação de muitas toxinas químicas que os peroxomos poderiam combater. A solução é Primeiro, evitar eftalatos sempre que possível. Segundo, suar bem pelo menos uma vez por mês, para assim eliminar alguns dos eftalatos. Terceiro, apoiar nosso sistema de desintoxicação por glutationa. Desse modo, podemos anular os eftalatos. Quarto, aumentar o nosso consumo de citosterol, a fim de estimular a produção de mais peroxomos. Para obter mais informações sobre Xeneplex, um produto concebido para apoio ao sistema de desintoxicação de glutationa e ajudar com a desintoxicação de eftalatos, ou Endosterol, um produto altamente biodisponível em citosterol, por favor, entre em contato com o provedor de cuidados de saúde que lhe deu este CD. Legenda Adriana Zanotto